Como é que é meus putos do aço? Vou-vos apresentar aqui a minha nova casa, mansão francês, que na data que vocês virem o vídeo se calhar já está bem melhor, mas na data que eu estou a gravar está ainda toda lichada. Tinha dito que comprei uma casa a precisar de obras e precisa mesmo de obras, pintura, as pessoas já estão a ver que estão aqui os meus dois raivosos, aqui estão os meninos, mas precisa fechar aqui as laterais, que isto é um pau-pender, como dizia a nossa amiga Kátia, isto vai ser tudo fechado, se calhar quando vocês estiverem a ver este vídeo já estará fechado, não sei, e temos aqui já os dois raivosos. Como vocês podem ver agora, felizmente, espaço não me falta. Ali ao fundo, eu vou tentar fazer um género de um estúdio, para fazer, se calhar, umas entrevistas, criar aqui um género de um barracão, como, por exemplo, o Flipview tem, se vocês conhecerem o canal do Flipview, ele tem um barracão onde faz os vídeos dele. É exatamente o que eu quero criar aqui. Criar um género de um barracão para fazer uns vídeos, quem sabe trazer uns podcasts, mas não o podcast típico, com os fones de ouvidos, para sermos uns teletubbies, não, uma coisa mais desafogada, uma coisa mais simples. Ter convidados do aço, aqueles convidados que a gente ouve falar, aqueles convidados da velha guarda, o que é que vocês acham? Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Aqui da casa, é uma casa a precisar de muitas obras, é uma casa que, enquanto estava à venda, ela foi vandalizada, que vocês podem ver aqui, roubaram o quadro da piscina, pá, roubaram muita coisa, muita coisa. Vou mostrar aqui mais um pouco da casa, aqui temos umas paletes, para quem é que quer estas paletes, estava eu que arranjei, como eu agora não tenho larjan para fazer aqui uma vedação na piscina, quem não tem cão caça com gato, não é? Vou colocar aqui umas paletes do lado e a minha filha já não consegue cair para dentro da piscina. Esta piscina vocês estão a dizer, isto não é piscina, não é nada, isto é um lago de sapos, é só merda! Pois é, mas a gente tem que ver uma perspectiva mais no futuro. Esta casa, vocês podem ver, está muito danificada. Precisa pintura, está ali cheia de rachas, a piscina toda podre, toda rasgada. Os vândalos roubaram também esta box, com os motores, com tudo. Esta casa está toda lixada, mas se vocês virem, é uma casa com potencial, a gente tem que pensar no futuro. Tal como eu comprei a minha primeira, que eu vos mostrei, a casa estava toda estragada, toda estragada e ao fim, vocês viram nas fotos, a casa estava espetacular, para mim estava espetacular. E esta vai ser igual, não tem relva, não tem piscina, não tem tinta, é assim, não tem rigorosamente nada. Mas com calma, tudo a seu tempo, vai ficar bastante porrara. Aqui temos mais um bocadinho de jardim, que ainda não é jardim. Já tenho luzes, foi o meu pai que tem mandado aqui a colocar luzes. Quer dizer, se calhar quando vocês virem este vídeo, volto a repetir, isto já está muito mais arranjadinho, se calhar a piscina já está arranjada, porque, pá, felizmente eu dou-me bem com toda a gente, e toda a gente se dá bem comigo. E a malta conhecida, assim que soube que eu comprei esta casa, este tipo de casa, e do que é que eu precisava, arranjei logo uma pessoa amiga, quis viver a piscina, já me deu um orçamento muito bacana, outra pessoa amiga já me deu um orçamento de tintas, é pá, é assim, já tenho muitos orçamentos, de várias pessoas até, mas de qualquer maneira, ainda não decidi com quem e o que é que vou fazer, mas com calma, vamos fazer. Aqui dentro, vocês agora aqui, se calhar, têm um pouco de eco, é normal porque a casa está vazia, tenho aqui algumas coisas, esta é a vista de dentro da sala, a piscina praticamente entra para dentro da sala, volto a repetir, piscina que não é piscina, isto é um lato de sapos. Aqui é o quintal, pronto, temos uma vista assim grande para toda a casa, e pronto, virá a ser aqui a salida. Uma cozinha, aqui uma casa de jantar, uma casa de banho, digamos, a casa ainda não tem assim praticamente nada, que eu tenho tudo, na data deste vídeo, praticamente tudo ainda na outra casa, eu só vos estou a mostrar a casa assim, toda lixada, para vocês verem que eu o que digo é mesmo o que é, que é, como pouco se faz muito, vocês estão a ver aqui a casa toda lixada, é pá, é assim, tá, toda a precisar de pintura, toda aqui a cair, olha, muitas infiltrações. Sim senhor, concordo com tudo o que vocês devem estar aí a pensar, minha casa está toda a folha, tá, mas é preciso, é calma, isto recompõe-se. Vamos lá, acima. Cá em cima, temos aqui um quarto que vai ser o quarto das visitas, que ainda está vazio, inicialmente era fazer aqui o meu estúdio, mas resolvemos fazer lá em baixo. aqui é o quarto do Iur, aqui é o quarto da pequena do Iur, e aqui é o terraço. Visto assim, vocês têm uma perspectiva melhor do lado dos sapos. E pronto, esta é aqui a minha vista, de manhã, quando acordar, esta é a minha vista. Volto a repetir, não sei quando é que irei lançar o vídeo, isto agora está mesmo na fase inicial, ainda só montei luzes, ainda só lavámos aqui stores, não fizemos assim ainda grande coisa na data deste vídeo. Possivelmente, dentro de um, dois dias, já isto começa a elaborar tudo, arrancar com as obras, arrancar com pinturas, arrancar com garagem, arrancar com tudo. Mas pronto, foi esta a casa que eu comprei. É uma casa, repito, está muito danificada, está mesmo muito, vou-vos mostrar aqui mais umas coisas. Olhem aqui, está muito danificada, isto está cheio de infiltrações, mas lá está, é uma casa com potencial e com calma, muita calma, principalmente, isto vai ficar tudo bacaninho. Tenho aqui isto, muito espaço para a minha filha brincar, graças a Deus, muito espaço e é uma casa, pá, digamos que já vai ser a última e vai ser para a minha vida e pronto, é isto. Não sei, pá, muitos de vocês tinham-me dito, vais comprar um GTR, vais comprar um Skyline. Malta, ninguém gosta mais do Skyline que eu, ninguém gosta mais do GTR que eu, mas eu comprava um GTR e quem é que usufruía? Eu? Possivelmente vocês, com vídeos, reações e se calhar em pista, mas ninguém. Assim, usufruiu eu, a minha família, a minha mulher, a minha filha, todos nós vamos usufruir deste espaço, que é um espaço para todos. Com calma, não sei o dia da manhã, poderei vir a ter um canhão melhor, não sei, preferi vender o carro que eu tinha mais fixe, comprei um carro mais fatela, se vir que as contas estão apertadas, vendo o GTR, vendo o Honda, vendo o que tiver que vender, para a família estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar a família, depois os carros, depois o YouTube, depois tudo. Bom, não vou querer alongar mais, já vos fiz uma vista geral da casa, se for do vosso interesse, deixem-me nos comentários se querem ver a evolução, conforme for arranjando a piscina, conforme for arranjando aqui a própria casa, vou-vos mostrar isto mais uma vez. Olhem para isto, tem potencial ou não tem? Os sapos vão sair dali! Já tenho preços para quase tudo, de muitas empresas, e agora vou definir é prioridades, não vai haver larja para fazer tudo ao mesmo tempo. Então agora vou definir prioridades, vou ver o que é que faço, certamente quando sair este vídeo eu já fiz parte das coisas, mas outras não. Vai, fiquem bem, grande abraço, esta foi a minha nova habitação, ainda toda lixada, mas vai ficar boa, eu prometo que vai ficar boa. GÁS! Só para finalizar o vídeo, malta, eu já me estou a imaginar a vir aqui, assim a correr, GÁS! 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 GÁS!